Fala galera e no Grêmio, é claro que nós vamos falar neste conteúdo de Luizito Soares, o grande assunto e a contratação que já está acertada, falta aí os exames médicos e também a assinatura do contrato e neste conteúdo nós vamos trazer aqui uma atualização deste assunto que é predominante no Rio Grande do Sul, no Brasil e também, por que não dizer, no mundo, porque há uma contratação de alto impacto que o Grêmio está realizando e tudo, tudo você vai saber a partir de agora aqui no canal, muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube, lembrando que este vídeo é um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul, aposta mínima de 5 reais, premiação máxima que pode chegar até 20 mil reais, não precisa de cadastro, não tem odds bloqueadas, X6bet sempre com grandes barbadas para você. Mais uma vez desejo aí um Feliz Natal a todos que me acompanham aqui no canal e que a gente siga fortalecendo esta resenha para a temporada de 2023, tá certo? Bom, ontem até no sábado, dia 24 de dezembro, eu já trouxe aí muitas informações envolvendo a contratação de Luizito Soares pelo Grêmio, que está acertada, mas veja bem, ela ainda não está assinada, tudo está apalavrado entre o Grêmio e o jogador. E eu recebi, mesmo no Natal, muitas, mas muitas perguntas de torcedores envolvendo no meu WhatsApp, me perguntando o seguinte, tá, Salzano, quando é que o Soares vai assinar contrato com o Grêmio? Pois bem, eu converso diariamente com duas, três pessoas, podemos dizer assim, que estão diretamente envolvidas nesta negociação. A documentação, o contrato, ele está já nas mãos do advogado do Soares, que está em Madrid, na Espanha. A documentação está toda encaminhada, o ok das partes está na iminência de ser aí realizado. Então, basta agora somente a assinatura para que o Soares, por óbvio, seja aí jogador do Grêmio. E isto deve acontecer, a assinatura do contrato, entre esta segunda-feira ou terça-feira. Tendência é que seja nesta segunda. E o próprio Soares, ele quer aí, ele quer definir de uma vez por todas essa situação, porque ele já deu a palavra que vai jogar no Grêmio. E também pelas informações que eu busquei, ele tem muita vontade de jogar aqui, foi convencido e tem aí a convicção de que será o melhor caminho para a sua carreira. Então, a assinatura de contrato deve ser aí realizada nesta segunda-feira ou no mais tardar, na terça. Uma outra situação importante que se discute é quanto aos exames médicos. Se o Soares, ele vai realizar quando tiver aí a sua chegada a partir do dia 3 de janeiro aqui em Porto Alegre, ou então se o Grêmio vai enviar um médico onde o Soares está para que o jogador realize estes exames. Aí as partes, elas estão muito cautelosas, elas preferem não comentar se o Soares vai realizar exames aqui em Porto Alegre, ou então ele vai ter aí um médico para que realize os exames onde o Soares estiver. E recupero aqui, mais uma vez, o salário que o Soares vai receber. 1 milhão e 300 mil reais fixo, com gatilhos que podem chegar a 1 milhão e 800 mil reais. O Grêmio vai pagar um terço deste valor. O restante, o montante final, será aí bancado por um grupo de empresas barra investidores que estão aí ajudando o Grêmio a realizar uma grande, uma estupenda contratação. Luizito Soares, muito próximo de assinar o seu contrato e se tornar o novo centroavante do Grêmio pelos próximos dois anos, tá certo? Qualquer novidade, estou de plantão aqui. A gente volta com mais informações. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos. Este conteúdo é um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul.